Ah, muito bem! Temos um live em parceria com a Cosmo hoje, recebendo toda essa visita ilustre que temos. Eu sou a Vanessa Rosan, a gente tá no liceu de maquiagem. Eu sou o Vitor Mariela e vamos falar sobre maquiagem de verão. Pois é, por isso que a gente tá temático hoje, né? Muito. Acho que eu já posso tirar os óculos, ela já entendeu. Ah, eu tô confortada. Você quer ficar? Tá. Gente, eu sou a Lari, repórter de beleza da Cosmopolitan. E a gente tá aqui fazendo esse live em parceria com o liceu, com o Vitor, que foi nosso jurado do prêmio. Vocês podem acompanhar a edição que ainda tá nas bancas, mas corram, que ela tá acabando. E a gente quer falar sobre maquiagem de verão nada melhor do que eles pra ajudar a gente com isso. Pois é, eu acho que esse verão vai tá assim bem fresquinho. Então, quanto mais dicas de maquiagem a gente puder dar pra sobreviver, né? E a maquiagem não ficar aqui no colo, melhor. É, não precisa usar maquiagem porque você vai se bronzear. Então, você tem que saber usar maquiagem. Eu não vou me bronzear. Mas, gente, se se bronzear, eu gosto de usar maquiagem também. Mas aí dá probleminha no corretivo, dá probleminha na base, não é? É. Não, calma, calma, são muitos temas. Calma, calma. Vamos começar do começo. Isso. Como preparar a pele para o verão. Sim. Boa. Né? Boa. Bom, gente, é o seguinte, filtro solar é assim, todo dia, toda hora. Mas no verão a gente tem que estar um pouco mais atento pra isso. Sim. Não adianta passar, comprar base ou o hidratante, filtro solar, 1900, passar de manhã e achar que é isso. Porque tem que retocar o filtro. Então, você tem que pensar, como é que você vai retocar esse filtro? Se vai retocar com pó que tem filtro, se vai retocar passando a base de novo. Você vai retocar, sei lá, passando o hidratante ou uma bruma com filtro solar, que já existe também. Tem um monte de coisa, né? Tem. E a pele tem que estar super hidratada, apesar de toda coisa, das pessoas terem medo. Mas a pele tem que estar super hidratada pra receber melhor a maquiagem e, claro, tem que ficar com um aspecto fresh. Certo? Você tá com um negócio aí que a gente ama. Água termal. Ah, sim. Você pode até usar o neve junto, ó. E vem pra mim. Ótimo. Vamos lá? Temos perguntas? Começamos com perguntas. Ai, meu Deus. Sim, que eu amo. Vai, Lombardi. Eu usou a pergunta de Roberta, que mora em Recife. Ou seja, tem cidades que são calor, tem um tempo. Sim. Tem um calor. Tem um tempo. Tem um tempo. Ela gostaria de saber quais os produtos mais indicados pra preparação da pele com o clima tão quente e úmido como é lá. E ela diz que ama o trabalho de vocês. Massa. Então, obrigada. Preparação de pele. Eu gosto de fazer o seguinte. De manhã, usar um produto pra limpar a pele não muito potente, porque à noite sua pele fabricou um monte de coisa boa, que também serve pra proteger e manter ela bonita durante o dia. Então, não esprega, arranca tudo, não. Eu não sou dermatologista e tô falando do que eu conheço. Usa um produto pra limpeza suave. Um filtro solar com hidratante, junto, se quiser juntar as duas coisas. Quando tá muito quente, quanto mais você puder juntar produtos, eu acho que menos camadas de coisas, mais uma sensação de frescor. Então, o BB Cream é ótimo pro verão, né? Porque você consegue uma cobertura, você consegue filtro e o aspecto da pele fica mais bonito e um pouco de hidratante. Ou ter um filtro solar com cor e usar um corretivo. Essas coisas que vão juntando assim e o aspecto vai ficar menos com cara de maquiagem. Eu uso com cor, já. Você usa em você? Eu uso em mim, com cor. Aliás, é boa dica pros meninos. Pros meninos que gostam de usar base, também tem que ter esse cuidado que pele de homem é mais oleosa. Então, procurar uma base pro seu tipo de pele. Segura mais tempo. Pra você ficar... Botando pó, né? Ah, passando pó compacto. Pó compacto na pele, não. Você não fica igual um boneco. E aí, não tem nada a ver com o verão. O que você faz no verão na sua pele? Conta pra gente. Eu começo limpando a pele com água micelar, pra dar uma acalmada. Passo protetor sem cor, que eu acho melhor. E prefiro as bases de cobertura mais leve, porque daí elas derretem menos. Ela não tem poros. Ela não tem poros. Eu tô aqui do lado dela e não vejo poros. Não vejo. Essa é uma pergunta que eu tinha pra vocês, inclusive. Eu não gosto de usar pó, mas eu tenho a pele oleosa. Certo. Como é que eu faço pra ela ficar não derretendo durante o dia? Tá, vamos lá. Você pode usar um primer entre a base e o hidratante. pra potencializar a base, deixando a pele mais uniforme, ajudando a manter, digamos, essa base ali e a pele fosca. Tem vários primers no mercado. Tem alguns que deixam luminoso e tem alguns que deixam fosco. Aí você vai pra essa segunda opção. Porque ela vai ajudar a manter fosco por mais tempo. E você não precisa passar no rosto todo. Você passa só no centro e depois vem com a tua base normal em cima. Vai ajudar a manter fosco por mais tempo. Isso com certeza. Ou você pode usar um pó translúcido, pouco produto, só em alguns lugares. Porque eu também, eu gosto desse aspecto super fresco. Eu amo pele viçosa, eu amo brilho, pele luminosa. Eu acho que é não só a pele do momento que a gente fala, mas eu acho que é a pele do futuro. Você parece que tá sempre hidratada. E não, tipo, empalhada, assim, fosca. Então, eu usaria o primer ou o pó só em alguns lugares. Entendi. É. Ou aquele filminho, aqueles lencinhos que você encosta e tira a oleosidade e não tira a maquiagem. Ah, é verdade. Eu tinha esquecido disso. Isso é bom pra homem também. E a La Roche lançou uma água termal para a pele oleosa. Agora, já perto do verão. Ela segura a oleosidade por mais tempo. Tá. Olha as dicas. Dicas de produtos aí. Temos mais uma dúvida. Vai. Base Coloradapt. Como funciona? Ela realmente se adapta à cor da pele? E ela pode dar aquele efeito brusado no rosto? E quais os lugares que se passa esse produto? Porque a Celi... A Celi é o meio da Prado. É, ela mesmo. De família. Ela vê muitas pessoas usarem blush no nariz e na testa, mas ela queria saber sobre esse produto. Vamos lá. Coloradapt? Coloradapt. Eu vou deixar pra vocês. Eu... É... Não, vou deixar pra ela. Porque ela sabe tudo de todos os produtos. Vai. Olha, eu acho que ela demora um tempo pra se adaptar a cor da pele. Você adaptar o quê? Você passa... É, você passa... Um mês ou uma hora? Uma hora. Uma hora. Eu acho que não adapta tanto a pele de todo mundo. Eu acho isso um pouco universal. Acho difícil ter uma pele universal. As pessoas têm tons diferentes. Particularmente pra mim, por exemplo, essas bases ficam avermelhadas. Então, eu não gosto. Acho que demora um tempo. Talvez, ao longo do dia, ela dê uma oxidada e se uniformiza com a conta da sua pele. Mas acho que é sempre bom optar por uma data. Vou contar por experiência. Experimentei de marcas diferentes e aconteceu exatamente isso. Eu fiquei mais moreno. Mais moreno aqui. Avermelhado. E aí, eu não achei muito adaptável. Eu acho que é uma tecnologia que tá começando e se popularizando. Porque é uma coisa cara pra marca investir nisso. É muita tecnologia mesmo por trás desses pigmentos, como eles funcionam. E eu acho que isso é uma coisa para o futuro. Eu acho que daqui, no máximo, nos cinco anos, a gente vai ter um Color Adapt muito fiel. Sabe? Mas é um mercado que tá se desenvolvendo ainda. Então, é óbvio que deve ter algum ainda... Mas é que no Brasil, todo mundo não tem nenhuma cor de pele, né? Não. Muita gente tem que misturar duas bases. A geração louca. No verão tem isso, de você misturar base e corretivo. Eu acho que tem que ter a maquiagem do verão, se você toma sol, e a maquiagem que você usa o resto do ano. Gente, mas eu tenho a maquiagem do verão e do inverno, mesmo não tomando sol. Do quê? Tá, então, mas eu vejo muita gente com a cara branca e o corpo super bronzado que ela tá usando a base que ela usa o ano inteiro lá. Não, não só isso. Eu acho que é o seguinte, maquiagem do verão, você, por exemplo, pra mim, a minha base é uma base que eu uso, que é a prova d'água de não da duração pro verão. Por que isso? Eu tô subindo a bike, nesse sol, fui pra lá, não, 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 eu voltei. Então, tem que ser um produto que vai resistir muito mais do que no inverno. Então, eu tenho essa diferenciação. No verão eu uso uma base que tem uma aderência maior do que no inverno. Se você usa mesmo, não adianta reclamar da marca, se tá usando errado. Eita! A pergunta é, busto suado ou lugares que ficam muito suados durante o dia? A maquiagem sai mais fácil. Como você consegue manter sem, tipo, com cores diferentes? É com leicinha de botão e seta assim, ó, sem arrastar. Pra tirar, porque é dessa diferença que ela falou. Então, a pele, a oleosidade e a transpiração, são coisas diferentes, né? A transpiração vai sair e o produto, se ele é a prova, ou tem uma resistência, uma certa resistência à água, ele vai ficar lá o produto. Então, o que você não pode é arrastar, porque arrastou, acabou. Então, secou, tirou, se precisar retocar alguma coisa, é mínimo, né? E carrega esse retoque na bolsa, porque se você sua no busto, você vai precisar de retoque. Não, e outra, não tem nada que você passa no rosto que vai impedir a transpiração, porque isso seria uma coisa ruim pra pele. Afinal, né, isso tem que sair, né? É natural. É, a ideia é que você retoque de uma maneira inteligente, né? Ó, bem bonitinho. Isso, aqui na testa também, né? Lembra que tá maquiado e não arrasta o lenço. Isso. Então, pra retocar essa pele no verão, a gente vai, se for trabalhar, maquiou, à noite você vai sair. Se você tirar a oleosidade primeiro e depois retoca pra não... Exatamente. Se você quiser usar o lenço pra tirar a oleosidade, devolver a hidratação com uma boa água termal e fazer o retoque, pra mim, seria o passo a passo perfeito. É o que eu faço. Né? Tirar o excesso de oleosidade, uma boa lavoura, tipo um banho de água termal mesmo, deixa secar um pouquinho e aí faz o retoque. Quando eu não tô em casa, sabe o que eu faço até? Eu pego o papel higiênico, tiro, abro a folhinha e vou secando assim, ó, que fica bem fininho. Um lenço de papel. Tipo um lenço de papel super fino. E aí, de novo, hidrata. Tem uma pergunta aqui, como retocar a pele já suada? Tem que secar. Tem que secar. Tem que secar o suado. É isso que a gente tá falando. E... Eu tenho uma pergunta. Sim. Quem vai viajar e não quer levar mil produtos não necessários, não dá pra aproveitar a maquiagem pra levar menos coisas. Não sei se todo mundo ouviu, a pergunta da Laura, que é a nossa professora maravilhosa, é como fazer um necessário esperto pra viagem que conte com várias coisas pra você. Tem uma festa, tem isso, dia a dia, vou pra praia, né? Eu carrego comigo o seguinte, uma máscara de cílios, pode ser de repente você tem uma aprova d'água pro verão, vale ter uma aprova d'água, se você é uma pessoa que, sei lá, quer ir pra praia. Todos tipos de olho, tem olho que borra. Tipo de olho, né? Não, e outro? É, tem... Tem a gente que quer ir maquiada pra praia. Tem maquiada zoada. Quer ir tomar pra praia, tipo, máscara de cílios marrom. Sim. Né? Põe a aprova d'água pra não passar vergonha. Lá na minha cidade vai preta mesmo. É? Ai, fingi. E eu acho que o produto cremoso é sempre uma coisa esperta pra você ter no necessário. Então, iluminador cremoso, blush cremoso que você pode passar aqui, passar aqui, já vira um batonzinho. O iluminador cremoso que vai aqui, vai na pálpebra também, já vira uma sombra iluminada. Coisas que você vai misturando e... Produto multiuso, né? Isso, isso é incrível. Tá muito telhinho. Fantástico. Pois é. E o blush que você faz, você pode fazer uma boquinha, tipo, a ardidinha do sol. Isso. E pode fazer uma sombra, de repente, se você não usar batom. Pó bronzeador, por exemplo, você pode usar com pó bronzeador, você pode usar com sombra também. Tem que ter essa pergunta aí. Pó bronzeador. Polêmica. Polêmica? É polêmico, as pessoas não sabem usar. Tem gente que pega e faz o índio, assim, ó. Urupum. Reto, passa em cima do nariz, passa no queixo. Vamos lá, explicar? Pronto. Onde que é o pó bronzeador? Tá bom. O pó bronzeador tem que parecer que você saiu andando aqui, ó. Tomou um solzinho daqui até a esquina, tá? Então você tá, a gente fala, beijada pelo solo, né? É, diz que não tá usando mais, né? Não. Eu vi meu bilhete, você é alfabeto, você não tá mais utilizando. Escreva aí, eu não sei. O pó bronzeador não tá usando mesmo mais, o que tá usando agora é blush. É o produto do momento. É. Mas vamos falar de pó bronzeador porque, né, todo mundo gosta. Tem que imitar um sol que você tomou naturalmente. Quando você sai andando, o sol vai queimar as partes mais altas do rosto. Então, testa e esse osso daqui, ó. Que é esse osso da maçã. Vai queimar o nariz também, porque projetado é alto. Então, pode passar um pouquinho na ponte do nariz, mas é assim. Aquilo que sobrou no pincel, depois que você já passou em tudo. Então, passou aqui, passou aqui, sobrou. Ai, que... Não precisa fazer, como o Vitor falou, o índio. Com gruminha. É, só, né. E foi beijada pelo sol, não foi espancada pelo sol. É. E é com brilho ou sem brilho? Pois é. Polêmica. Polêmica. Pó bronzeador com brilho, eu usaria, assim, tipo, o meu pati é de pó bronzeador com brilho. Um pouquinho aqui, ó. Principalmente nessa região, que o brilho vai super bem. Porque eu já me deparei com uma conhecida que usou pó bronzeador com brilho, mas era, tipo, glitter dourado. E eu não conseguia parar de olhar para o nariz dela. De olhar para aquele brilho. Eu só conseguia olhar para o nariz dela. Então... E de dia brilha muito. Tomando cuidado. Tem uma dúvida que é sobre mineralize, aqueles pós mineralize. Pós minerais. É, minerais. Qual a diferença, se é bom para o verão e se faz alguma diferença? Eu gosto de pó mineral. Eu não sei, o que você acha? Eu acho mais... Com todas as polêmicas, eu jogo para ela. O que você está certo? Você não gosta? Não gosto. Por quê? Eu não gosto muito da textura de pó. Não acho que... Mas para quem usa? Pensa se você usar. Pensa assim, louca, adictas da maquiagem empalhada. Você não acha mais fino? Eu acho mais fino. Eu prefiro sempre que a textura seja mais fina do que ela com um... É mais fino do que um normal, né? Eu acho. Muito mais. Mas eu uso bastante quando a pessoa pede pó. Quando é maquiagem social. Eu tenho até a impressão de quando a textura é mais solta, ele fica mais natural do que quando ele é bom lá. Fica mais sedosa aquilo. Isso. Eu acho que uma boa dica para quem gosta... Eu falei empalhado, mas eu sei, gente. Tem lugar, realmente, que você tem que passar base e aí parece que imediatamente você precisa de um pouco de pó. Ok. Estou falando nível Brasil. Eu viajei esses dias, fui para Barreiras, 33 graus na sombra. Até você soou. Não tem como. Eu entendo. Então, assim, quer usar o pó porque vai se sentir melhor e vai sentir que a maquiagem vai ficar mais fosca por mais tempo? Massa. Não tem problema nenhum. Eu acho que é dosar a palavra, né? Não precisa... Eu vejo gente pegando com a esponja e fazendo assim, ó. Esfoliação com a esponja de pó. Não precisa. Pessoal que moram na praia, escutem isso. Porque não combina você ficar com um rosto, um corpo super hidratado e um rosto completamente sem brilho num lugar que tem praia. Não. Não combina. Tem que ter esse prescoro. É, exato. Ah, eu não gosto, eu me sinto base, eu sinto que pega. Eu sempre pensando rir e as mulheres falam isso. Acabaram de falar que a maquiagem em Rio de Janeiro não combina. Combina. Claro, combina. Isso não existe. Quem falou? Obrigada. Quem falou? E que qual é a melhor maquiagem pra peixar cor no Rio, Recife? Gente, existe a base de água, existe BB Cream, existe tudo. Não tem essa mais combinar. Isso é uma coisa velha. É, não tinha. É como falar. Ah, no inverno a gente usa batom vermelho e no verão a gente usa blush laranja. Não tem mais isso. Moiva não pode usar batom vermelho, por quê? Tem, ó, tem duas coisas. Primeiro, maquiagem de praia. Acho que é uma coisa importante a gente falar, até porque pode, deve ou não, o que fazer e o que usar. Maquiagem na praia? Na praia. Na praia. Porque nem as romanas fazem. Qualquer, acho que tem gente, né? Eu acho que... Tudo bem. Eu acho que tem que lembrar que... Que vai sair um pouco, né? Não, que você tá na praia, então assim, eu sei que tem gente que ama maquiagem e tipo, vai à praia se deixar de cut crease. Ok? Massa. Então vamos lembrar o lugar que você tá. Tem que um pouco parecer que não tá usando nada, né? Tá assim, a cordeira não foi ela fresca. Então pode ser um BB Cream com cor, pode ser um... Um protetor com cor. Um protetor com cor. Pode ser um corretivo de longa duração, a prova d'água, que você vai só usar em alguns lugares. Se for louca demais, se for de base, a base de água. Sim, ou de longa duração. Plante cremoso, porque vai resistir melhor à transpiração, porque ele segura melhor na transpiração. E a máscara de cílios? Máscara de cílios à prova d'água, eu usaria com certeza. Ó, deixa eu te falar uma coisa? Usando um pouco, você? Agora, deixa eu te falar. Mas a gente lê a capoeza. Por quê? Rapidinho. Por quê? Se você vai na praia, gente, você vai mergulhar, por que você não tira esse day off e vai como você veio ao mundo? Detox. É? Essa palavra que tá usando é uma... Passa só o protetor e vai. Fica de óculos escuros. Mesmo de protetor, você vai ficar já com a quentura da areia, você já vai ficar com blush natural. Não se preocupe. Vai! Eu não tô falando nada. Eu tô concordando. Eu acho que sim. Como deixar a pele sem efeito de reboco nesse calor? Eita! Mano do céu! Vou dizer, olha, eu tenho visto umas maquilagens. Me marcam no Instagram. Cada maquilagem? Eu não sei como as pessoas vão na festa daquele jeito. Juro, eu vejo a base a quilômetros. Sete quartarões eu tô vendo aquela base. Como que pode, gente? É o blan ao vivo. Não precisa disso tudo. Nem quem tem uma pele que quer uma cobertura maior, já tem tanta tecnologia. Como não fazer? Como não ficar reboco? Eu acho que tem que fazer isso que a gente já falou. O lencinho, a hidratação, a água termal na bolsa, quem desse tamanho? Pode pôr na geladeira, água termal, para as refeições dela. Não, e outra coisa. Existe, por exemplo, a Vult tem essa base HD. Não tô querendo fazer merchan aqui não, tá? Tô falando porque eu desenvolvi essa base. Que é uma base que é de longa duração, altíssima cobertura. Só que ela fica com cara de que você não tá usando nada. Essa base é linda, eu amo. Porque ela tem um pigmento muito fino. Então, você pode ter uma cobertura maior. Não é que, ai, você não pode cobrir, minha Deus. Faz a cobertura que você quer. Mas faz de um jeito que parece muito, que é... É a base de sonho, que cobre e não parece cobrir. Exatamente. Tem vários produtos ótimos que fazem isso, né? Não necessariamente precisa... É isso, acho que não precisa colocar um monte de corretivo. E depois, um monte de base. Daí um monte de pó. Vai ficar reboco. Começa, prepara, hidrata, base, uma cobertura maior. Corretivo, se for preciso. E iluminador? Iluminador, é... Como usar iluminador? Esse iluminador aí tem o que vai correr. Iluminador. Tem muita gente usando um iluminador de jeitos também... Aqui, ó. Como se fosse espancado pela luz. Aqui, ó. Ó. Aqui é uma coisa assim. Aqui é cromado, não é iluminado. Vem até aqui. Cromado. Marca todos os poros. Ajuda, Luciano. Assustador. Vamos começar assim, ó. Iluminador e efeito chroming. Ok. Vamos lá. Iluminador é pra parecer que você carrega com você um diretor de iluminação do seu lado, assim, que fica o tempo todo, tipo, essa é a sua melhor luz. Que sua pele vai em um milhão de dólares. Isso, ó. Você falando spa. Você, né? Luminosa. Iluminador é essa luminosidade que você ganha. Certo? Certo. Tem vários tipos. Tem iluminador com efeito de gloss. Tem iluminador com efeito cintilante. Tem iluminador cromado, como ele falou. Tem iluminador cremoso, líquido. Tem um milhão de um. Não existe um único. Né? Sim. Então, eu acho que vale o seguinte. Você pensar qual o efeito que você quer dar. Ah, eu quero cromado. Eu quero... Gente, eu passei iluminador. Eu comprei esse iluminador. Todo mundo vai ver. Essa festa. Massa. Vai lá. Passa cremoso, passa cromado, passa tudo. Mas equaliza com outras coisas. Passa misturas mais postas, mais cremosas e tal. Deixa o iluminador ser o principal. Agora, você quer um iluminador natural, nossa... Aí, cremoso, cintilância menor. Só em alguns lugares. Não precisa vir até aqui. Ninguém fica iluminado aqui. Né? Aqui. Cuidando pra não subir no busso. Ficar com o busso suado. É só no Vzinho. E assim, você não precisa ver, tá? A luz vai bater, as pessoas vão ver. A luz vai bater. Você fala, ah, mas eu não tô vendo. É igual que a gente bota um monte de perfume. Você fala, não tô sentindo. Eu tô. Sentindo. Né? A gente tem perguntas da Cosmo? Temos. Então, estamos fazendo todas as perguntas. Todas as perguntas. Tem perguntas aqui bem... A Débora tem uma pergunta ali. Acho que tem umas 10 pessoas perguntando sobre o primer. É obrigatório? Não é? O que você quer? Ela quer. Eu quero que a gente... Já que vocês estão falando de iluminador, e aí a pessoa, né, elas vão fazer o iluminador, pá, no iluminador e no corpo. O que vocês acham legal de passar no corpo ou não passar? Né? Ou pra dar aquela tonalizada? Ou aquela iluminada? Tem iluminador de corpo. O que fazer do corpo para iluminar também? Para as adictas viciadas no iluminador de rosto. Fitness. Tem iluminador de corpo? Tem iluminador de corpo. Você pode passar o super hidratante que já ilumina a pele. Você pode usar o teu iluminador em alguns pontos. Então, aqui em cima, nesse osso, na saboneteira. Na frente da perna. Na frente da perna, atrás. O que mais? Não precisa passar na perna. Mas será que esses iluminadores hidratantes, eles estão mais naturais do que você passar a própria maquiagem? São mais naturais pro corpo, eu acho. Tem hidratante com cor, você pode misturar um pigmento no seu hidratante. E fazer o hidratante brilhando. Isso é bom. Se você tem pigmento e não sabe fazer com ele, aquele negócio não acaba nunca. Não acaba nunca. Bota em outro potinho hidratante e um pouquinho de pigmento parecido com a sua pele, o mastro dourado e sacode e passa. O que a gente ia falar? Primer. Querem saber se o primer é obrigatório no verão. Tem gente, o Daniel perguntou, falou que tem muita gente que é anti-primer. Porque fala que o primer... Eu sou anti-primer. Então, vamos escorrer. Fala que o primer o quê? É anti-primer, porque fala que o primer faz uma barreira entre a pele e a maquiagem. Não, não é assim. Eu sou anti-primer porque eu não acho, eu acho que não existe. E a gente fala isso em todos os cursos do liceu. Que é, não tem uma fórmula assim, faça isso, faça aquilo, faça isso, faça aquilo, a maquiagem está pronta. Não tem. Então, tem casos que vai usar primer, tem casos que não vai usar. Exatamente, eu uso como precisa. Não é uma coisa obrigatória entre um passo e outro. A pele da lágrima, vou usar primer? Não, não vou. A não ser que ela queira, por exemplo, manter a pele mais fosca por mais tempo, que era a questão, né? Que era um primer som era que não derretesse, mas eu tenho uma coisa que é, eu quero que a minha pele seja luminosa, mas que ela não derreta. Entendi. O luminoso é diferente de oleoso. Exatamente. Luminoso e oleoso são coisas diferentes. A gente fica oleoso na frente do rosto, então é aí que você vai cuidar e fazer essa secadinha. Pode ser com pó, com lencinho, pode ser com primer só em alguns lugares embaixo também. Então, o primer é um recurso que você pode usar para iluminar, porque tem primer que dá brilho também, deixa a pele vissosa. Então, às vezes, uma pele madura precisa de um primer luminoso, que vai, digamos, dar um pouco mais de risco. E primer pode ser para tirar o brilho. É, nariz de pele madura também, às vezes, o pó é muito visível, né? Sim. E o primer ajuda. Você pode minimizar. Bota só onde precisa. E é colocando o primer. É, se eu estou maquiando, por exemplo, uma modelo que tem 19 anos, para que eu vou usar primer nela? Não tem porquê, gente. Vou cortar caminho. É, e eu acho que todo maquiador tem que ter, e gente que gosta de maquiagem, que faz maquiagem todo dia, vai, às vezes, experimentar algumas situações delicadas, que é você passar o primer de uma marca, usar uma base de outra, e, às vezes, a química ali não funciona. Sim. Vai, sei lá, levantar um, então, você tem que fazer uns testes também, né? Granula, muito, granula muito, por exemplo, se o primer é, se você passa um primer para a pele oleosa, por exemplo, que ele faz essa ragamassa mesmo. Esse filme, né? É, esse filme. Você vai, bota uma coisa à base de água, não dá. O primer cai. É química isso. É, então, você tem que fazer um teste aí no teu kit, nas tuas coisas, para ver o que funciona com o que. Talvez trocar o primer, talvez trocar a base, trocar a base, e aí? Ou seja, final de ano tem que passar em química para fazer Beleza Bonita, né? Tem que passar o dia. Ih, eu gostei desse nome, Beleza Bonita. Ó, Beleza Bonita. É, aproveitando o Black Friday, pode ir lá, Jorge, a gente comprar primer hoje, comprar base, aproveita. Blush cremoso. Blush cremoso. Vi dizer que tá bom. Expressão bom. Temos uma outra dúvida que é boa. ó, como fazer para a sua maquiagem não ser transferida para outra? Então, essa história de sobrancelha que pinta, base muito pesada, quando você vai dar beijo, aí vai pegar o boy e aí... Amor, peraí, ó. Se você... Vamos lá, aquela velha história que eu aprendi com você. Comigo? Inclusive, se você tá de mini saia, que nem a Gabi, de mini saia, você não pode entrar de perna aberta. Se você tá super maquiada, não vai esfregar ninguém, amor. Pronto, vai sair. Ah, mas depois de dois drinks, três. Vai ficar cagada, ela vai ficar aqui. Já esqueci. Eu prefiro ir preparada para qualquer coisa. Então, eu vou com base que não transfere, tipo, ó, ela secou, não transfere, uma base de alta cobertura que não... ela já tem essa possibilidade. E se você vai a um date com possibilidades de... Dormir fora. Dormir fora. Day after. Lembre-se que você não pode estar, tipo, outra pessoa, virar uma outra pessoa. Sim. Né? Você tá acordado. É, não, e outra? Uma coisa não andar pra todos os lados. Não faz uma sobrancelha que não é sua, né? Realça, mas não precisa fazer uma coisa blocada. Faz a garota. Faz a garota. Faz quem você é, gente. Entendeu? Porque no outro dia tem essa naturalidade que parece que você tá, assim, é tão sexy isso. Parece que tem esforço pra ser bonita. Eu acho isso muito sexy, inclusive. E gloss? Ai, amo. Gloss sempre dá aquela cara de que você, inclusive, já passou por um atendimento. Porque você tá meio molhado. Mas gloss de boca? Ah, gloss de boca é gloss no olho. Gloss no olho. Eu gosto. Eu gosto. Mas vocês usam na vida real? Eu uso na vida real. Tem gloss agora que não cola. Gloss na vida real. Eu uso gloss da vida real. E tem que usar máscara à prova d'água, sim. Pra segurar mais tempo. Como falar oi pras pessoas usando gloss? Como assim? Tá no olho? Não vai se fregar no olho. Você fala oi pra grudar na outra pessoa? Não. Não é assim. Não. O gloss tem gloss de pele que cola. Não cola, né? Aliás. É mais um creminho. É. Tipo, parece uma vaselina. Não se usa gloss de boca na pele. Aí cola. Vai grudar cabelo. É perigoso porque o produto não foi testado pro olho. Então pode dar um ruim. Entendeu? É isso. A gente não quer um ruim no dia do date. Mas aí tem que assumir também que o gloss não vai ficar perfeito. E o gloss não fica. Se você coloca a cor e o gloss em cima, a cor não vai ficar no lugar, tá? A ideia é tipo, quente e oz. Você já foi pra festa, o day after tá meio, a coisa andou. Só que você faz uma pele linda e aí segura. Aqui precisa de um workshop. É. Vamos falar, é. Pode falar. Esse é um outro live, tá? Não vamos sair desse tema. Vai. Como cobrir aquelas olheiras bem escuras no calor? A Elaine mandou essa pergunta. Por quê, né? A Elaine, a gente, na aula aqui que a gente, não sei. Elaine, é o seguinte, tem várias dicas, depende, é muito específico. Então eu recomendaria que você testasse algumas. Você pode usar um corretivo laranja embaixo, se for pra neutralizar, e sua base em cima. Você pode misturar um corretivo laranja com a sua base e passar só aqui pra ver se neutraliza mais. Você pode usar aquelas canetinhas iluminadoras em cima do corretivo. Mais, cor mais quente, mais rosada. É, mais salmão, mais laranja. É difícil falar que a gente não tá vendo exatamente a sua pele, né? Ah, é, e o tomo. É, porque aí, de repente, não. Mas, normalmente, quanto mais laranja você puder colocar, mais neutraliza. Sobrancelhas boias, continuam no verão ou a Bárbara mandou? Acho que é difícil. Boias, quanto mais a sobrancelha ficar selvagem, mais bonito vai ser. Menos, eu acho que essa temporada agora que desfilou, que foi primavera 2018, que pra gente vai ser outono, tem um certo, uma certa imperfeição na maquiagem, que é quase uma resposta a essas belezas perfeitas e controladas. É uma rebeldia, é uma rebeldia. Então, as sobrancelhas, elas estão rebeldes mesmo, elas não são perfeitas, o delineador, ele tá borrado, a batom parece que tá pra fora da boca, então tem uma certa raiva, sabe? Quase que, tipo, vai ficar meio perfeito. Ninguém é perfeito e a maquiagem, ela, né, você usa, é como uma maquiagem que foi usada por algumas horas. Eu acho que é uma resposta a essa maquiagem de redes sociais que a gente vê que é, tipo, no filtro tal, com a luz perfeita, com o blan, não sei o que, passou sete aplicativos, ser tudo controlado, com o olho fechado, porque a pessoa não vai na festa de olho fechado, mas tá fotografada lá só pra mostrar. Então, eu acho que as maquiagens de desfile vieram com essa certa resposta. Que era mais natural. Que era mais natural, com a boca mais espumada, um gloss que andou. Eu acho isso, assim, uma beleza possível, né? Porque ninguém tá o tempo todo com o... Como a gente tá aqui, né? Exatamente, então. Sobrancelha natural e se precisa, se é muito grossa, porque a gente sabe que, às vezes, né, se junta muito a pálpebra. Limpa só aonde você vai passar a maquiagem. É limpar. É limpar aqui, a pálpebra é fixa. O meio, limpar aqui, se te incomoda. Me daram uma dica muito boa. Aqui, falaram que usa... Cobre a sobrancelha com a máscara pra cílios pra prova d'água marrom, que só sai lavando. Pode ser. É que hoje já existe produto de várias marcas que não sai nem na água, que penteia a sobrancelha, que tem cor e tal. Tem várias marcas incríveis que tem, né? A gente aqui no Liceu tem um monte desses géis para sobrancelha com cor e funciona. Agora a pergunta de sempre é quais as tendências que vão ficar nesse verãozão, né? Quer rolar? Ah, eu acho que... Você sobe melhor do que eu. Eu acho que é pele mais fresca, mais iluminada. As cores e brancas podem ficar, mas aí se elas tenham foco em algum lugar do rosto. Então, ou é só blush, ou é só batom, ou é só sombra. Que as coisas tenham luz, mas principalmente que as pessoas possam ser mais livres com a beleza delas. Sem ficar forçando a barra. Gente, eu acho isso a coisa mais fantástica. Isso é um sonho, hein? A gente tá cansada de ver a mesma maquiagem em todos os lugares, a mesma maquiagem. Não é possível que a gente não consiga. Tem todas as marcas de maquiagem que eu tô fazendo campanhas justamente assim, belezas plurais, seja como você é, não sei o que, Ana. Vamos fazer esse exercício. Não precisa ter todo mundo na festa. Casamento pra mim é assim, um terror. Porque todo mundo com o mesmo olho. Não, você vai em casamento e você vê a sensação que eu tenho que estar todo mundo usando a mesma máscara. Os cílios que batem na sobrancelha, que fez toda a maquiagem atrás, ela abre o olho e desaparece. Os cílios é tão preto, tão gigante, que tampa tudo. Você não vê. E todo mundo agora com a mesma sobrancelha e os mesmos cílios. É padrão agora, de fábrica. Já sai o mesmo sobrancelha e os cílios também agora gigante, bem naturalzinho. Sobrancelha é natural, gente, por favor. Fica muito feio. Nós não somos mulheres que estão lutando pra se libertar dos padrões. Então, a primeira coisa é questionar os padrões. Por que eu tenho que ser essa mãe? Por que eu tenho que ir de olho preto? Por que eu tenho que fazer? Será que não tem outra coisa? A Bruna tá falando aqui que é uma miga. Uma miga, entre aspas. Uma miga detonou a sobrancelha dela há 10 anos atrás e nunca mais voltou ao normal. Como ela faz pra ter a sobrancelha dela de volta? Difícil, hein? Esses casos que as pessoas tiraram muito a sobrancelha ou quando a sobrancelha caiu e volta a crescer, eu acho que tem, e vou falar até porque cuspi pra cima e caiu na minha testa, ótimas micropigmentações. Ótimas, né? Gente super especializada nisso, que faz um trabalho impecável. Tem até uma aluna nossa que faz, que gostou. Então nem todo mundo que faz micropigmentação é o O. Eu acho que tem gente que evoluiu muito, que no começo era tosco, evoluiu muito, tá muito bonito, o trabalho é muito próximo da realidade. Então, pra essas pessoas, eu acho que vale, entendeu? Cuidado com caridade. E vale assim, cus já tem uma sobrancelha, cus ir lá e fazer um desenho só pra falar que cus tem a sobrancelha certa agora, sabe? Eu acho que é isso que não vale. Mas de vezes não fica certo. A gente viu esses dias, né? Pois é, então micropigmentação é uma coisa legal sim pra esses casos. Ah, eu cortei a testa, sei lá, me incomoda essa falha que nunca vai crescer pelo. Tá, ó, o assunto não é a sobrancelha. Ah, é, tá bom. Então vai. Ah, aí o batom mate pro verão, ele desidrata os lábios? Ah, isso é muito de pessoa pra pessoa, né? Eu não consigo. Batom mate pro verão, se desidrata os lábios? Ah, mas que não, se você hidrata, se você passar um balme antes de dar uma secadinha. Não dá pra usar mate, se ele passar, hidrata sempre. É, é. Mas você não pode hidratar, tem que hidratar pra dormir, é bom, né? Fazer aquela... É, dormir assim, bem sexy, com uma camada grossa de hidratante labial branco. Isso, mas isso até no inverno, né? No inverno também, a boca fica desidratada. Sim. A minha fica horrorosa. Sim. Tem que folhear toda semana. Pode ter um esfoliante labial também, pra você usar no fim do dia pra tirar. Ó, esse é pra você, Ivan. Sombra lilás e lavanda, vai bombar no verão? Ai, eu amo! É assim, tons pastel são cores que apareceram demais, né? Como você falou, ponto de cor e é bom lugar. Tô com os pastel. Pastel é um... só não tem plural, ok? Aprendi essa semana. Porque eu aprendi essa semana. Muito bem. Então, assim, uma sombra esfumada lavanda, uma máscara de cílios, uma pele luminosa, pode passar um bolachinho, iluminador cremoso, tchau. Ou uma sombra azul clarinha, esfumada, ou um delineador esfumado, azul clarinho, etc. Tudo isso vai valer, desde que você escolha um lugar. Um ponto. Temos uma pergunta pro Vitão. Cabelo do verão. Qual a dica? Nossa, a gente não falou de cabelo, né? Mas essa é a pergunta. É sobre maquiagem ou cabelo de verão? Beleza de verão. Beleza. Geralmente, as pessoas estão de férias. Agora, leva produto, se você se bronzeia, leva produto com protetor solar, pra você borrifar na água, na praia, desculpa. É, o Vitão tem um maravilhoso. O Vitão tem um maravilhoso. É laranja que fica um cheiro delicioso no cabelo. Isso é bom, porque ele protege, encorpa o fio, o teu cabelo vai ficar bonito na praia ainda, tipo, não vai fazer feio e você tá protegendo o teu fio. Principalmente se você tinge. Agora, se você é loira, você precisa falar com a pessoa que faz o seu loiro, pra ele te indicar o melhor produto. Não vai direto pro sol. E pra piscina? E pra piscina, principalmente. E o cabelo molhado tá em alta, né? O que você vai fazer no cabelo? Cabelo molhado lindo, né? Lindo e prático. Não, eu perguntei, o que você faz no seu cabelo? Porque como eu não faço nada, eu nem sei o que é. Eu não seco ele no verão, eu costumo usar bastante secador, mas no verão eu gosto de deixar secar pelo vento. Aí eu passo algum leave-in que deu uma encorpada, eu gosto muito de um da Hatchkin, que é um... Leave-in é item do verão do cabelo. Leave-in é bom, sim. É, os produtos pós-lavagem também, leave-in. É, se spray. Sim. Como chama isso? Sal spray, spray de sal. Sal de sal. Sal de sal. Sal de sal. Sal de sal. Tem várias marcas que não ressecam o cabelo, que algumas ressecam o cabelo, spray de sal. Mas cuidar pós-lavagem é importante também. Ah, então tem que tomar cuidado com o mar e com a piscina, né? Principalmente as loiras. Ser loira no verão é mais difícil, né? Do que ser morena. Ser loira é bem mais trabalhoso. É bem mais trabalhoso. Ruiva também. É, o cabelo que exige uma manutenção, né? Tem um movimento agora, graças a Deus, tem um movimento agora de não secar mais o cabelo com um secador, né? Isso é uma coisa boa pra quem mora no Brasil, pra quem mora na cidade quente e tal. Então, assim, além do leave-in, como você manter o cabelo de um jeito ok sem ter que usar ou cortar? É, meu cabelo eu lavo e saio, né? Então, eu tenho um negócio da Davines, que é uma marca que a gente trabalha muito, que chama Oil Non Oil. Ele é um tipo um gel, então ele mantém o cabelo com uma certa forma, pode ser com um cabelo longo ou curto, mas ele não fica duro como o gel. Então, o cabelo fica flexível, só que ele dá uma textura pra não ficar um cara também de que você lá vai sair, sabe? E serve pra homem também. Serve pra homem, pra mulher, é um produto fantástico, eu amo, eu uso todo dia. É o sprayzinho ou o creme? Não, é um gel. É um gel. É, você põe essa tipo numa moedinha e passa no... é maravilhoso. Agora, a última dúvida de cabelo que temos é. Sobre o cabelo molhado, não é tão fácil de fazer como parece, né? Você tem que ter o produto certo e fazer um estilo certo. O que você dá de dica? Ó, pra fazer em casa, com ele úmido, compra um gel power, power assim, tipo, aquele que vai colar, você vai ter que tomar banho quando chega em casa, se não se não deita. E no fim, faz o spray bem perto da cabeça pra dar aquela laqueada e fechar o negócio ali. Entendeu? E o cabelo vai ficar com um brilho bonito de laque e vai ficar no lugar. E sempre dividindo, cada camada você passa uma camada de gel. Abre, mais um gel. E vai penteando, eu tô um em cima do outro. Camada, como se fosse uma lasanha. Quanto de gel, mas o marido dá lá ainda... Quanto de gel depende da quantidade de cabelo. No meu cabelo. Bastante. Você tem bastante cabelo, né? Assim, cabelo... É, bom, por exemplo, você vai ter esse laque no topo da cabeça. A ponta pode ser que o produto não chegue. E nem é bom chegar porque senão fica duro. Você se mexe com o negócio mais junto. Deixa a ponta mais natural ou, de repente, usar um spray de sal no todo. E como tira? Lavando. Com água morna. Mas é importante lavando. Tirar tudo. Pode escovar a água. Não, primeiro, é água morna, condicionador, lava e depois lava de novo. Não escova. Porque tem gente que tira gel escovando, tipo eu. Não. Não. Não, né? Eu não sei. Eu não posso opinar. Vã, o marido da Laísa ama suas mudanças de cabelo, tá? Ela quis te dizer isso. Muito obrigada, pessoal, marido da Laísa. Porque é muito difícil ter cabelo curto. As pessoas ainda têm N questões, né? Tipo, por que você fez isso? Como se eu tivesse cometido um erro grave. Fez uma cicatriz aqui, assim. É. Ou então, a pior pra mim, que é o pior eufemismo, que é... Ah, você pode fazer... Você fica bonita de qualquer jeito. Isso não é... Aquele livro da menina lá, ela faz... Isso não é um elogio. Não é um elogio. Isso não é um elogio. Isso não é um elogio. Ó, vamos falar de skincare, que é uma coisa que a gente fala bastante. Eu acho que pro verão é muito bacana, né? A gente ter produtos que, além de ajudarem, melhoram a aparência da pele e ajudam a saúde, né? Então, que produtos vocês acham que estão em alta agora pro verão, que ajudam não só a maquiagem, mas também ajudam a pele a melhorar? Valendo! Eu prefiro hidratantes à base de água, que são mais leves. Tem tesoura em gel também, que são melhores, porque não vão pesar tanto na pele. Água micelar e água termal, eu acho que são sempre boas pra refrescar, pra deixar a pele limpa, sem agredir. Creme de óleo também acho bem bom, porque é uma área que, às vezes, as pessoas reclamam muito que, ai, o passo corretivo, ele não dura, ele craqueava, porque a área não tá hidratada. Coitado, o corretivo não pode fazer tudo, né? Exatamente. Acho que é isso, e eu gosto muito de brumas faciais também, algumas que tem uns cheirinhos mais... O que é uma bruma facial? São umas a... não sei explicar técnicamente, mas são... Eu vou tentar, vou tentar. Então vai. Ela é uma água enriquecida com várias vitaminas e minerais. Não é só uma água termal, que tem já os seus ingredientes da água, próprios da água termal. Ela é normalmente enriquecida com alguma coisa a mais. Coisa diferente. Então pode ter, sei lá, vitaminas, extratos botânicos, que ajudam a... cada um tem sua coisa específica, né? Então tem várias incríveis. Tem umas que tem uns cheiros, assim, que dá vontade de cheirar aquilo o dia inteiro. Entrar no ouvido. O que mais? Temos algum óleo, tônico, alguma coisa que vocês achem que vale a pena a gente falar para as pessoas testarem, melhorar o efeito da maquiagem. A... essa... Tônico. Não, a bruma que ela falou, eu amo da... a Caudalie é uma bruma facial, né? Sim. Caudalie é uma marca... é francesa? Sim. Que tem uma bruma facial que é de semente de uva. E o cheiro é maravilhoso e eu uso muito, assim, durante a maquiagem. Antes, durante, depois. Quantas vezes? Então, temos as perguntas finais que é... Perguntas finais. O que não usar no verão? Não. De jeito nenhum. Que bobo. Que bobo? É, eu passo até o motoboy na rua. Ah, ué. Então, vou ler o que foi. É difícil falar não, né? É. Não, mas eu acho que não usar no verão uma pele muito empoada. Acho que nunca mais, nem no verão, nem never. Você tá, tipo... Pós só num lugar onde a gente sua. A gente sua de oleosidade. Sai o óleo, que é a frente. Brilho que lê como oleosidade. Não necessariamente na pele oleosa. Às vezes é só uma luminosidade que parece. Pro cabelo, não use condicionador. Tem menina que tem cabelo cacheado e usa condicionador depois do banho. Fica pesado o cabelo. Ah, como se fosse um levinho. Como se fosse um levinho. Um creme para pentear. Use um creme... É, que era para pentear é pesado. Não use. Use um levinho, que é mais firme. Viver a ano o creme para pentear. É. Sim, se não troca, se dá. Creme não, né? Se não tem a while. Creme é durante o banho. Muito bem. Então... O que mais? Ou se usar o creme para pentear, use em quantidade pequena. Isso. Tipo, dosar a quantidade das coisas. Isso. Aliás, não é para dosar cacho com creme. Para começar, deixa o seu cacho viver. A gente quer cachos vivos. É. Nós queremos cachos vivos. O que não fazer? Francesinha no pé? Amo. Ou alongamento no pé, né? Foi isso aí. Querer. Pode fazer, gente. Eu não tenho nada com isso. Não sei. Ainda cola no cabelo? Colar cabelo? Cola o cabelo ainda. Eu vou colar cabelo esse verão. Vou bater cabelo. Ah, tá. Deve dar ruim, né? Eu não sei o que eu não faço. Então, qual é o seu produto do verão? Você vai usar o outro. Para você. Água termal, protetor solar e protetor solar com cor. E cerveja. E cerveja. E hidratante labial, gente. Esqueci de falar. Com filtro de preferência, tá? Com filtro, é. No dia a dia. Porque é super importante essa gelada. A gente esquece, às vezes, de passar filtro solar. E ela está correndo risco também. Está correndo risco também, porque é muito delicado. Urênia. Ah, e muito a orelha. Todo mundo esquece. Homens. Que cortam cabelo curto. É, de cabelo curto também. Pessoas de cabelo curto, esquecem de fazer a orelha. E o líquido é um índice muito alto de câncer de pele na orelha. É o maior lugar que tem. É o maior, né? A gente esquece, né? Em homens. E nariz também, porque a gente transpira e sai o protetor. Ah, o protetor tem que retocar, gente. É isso aí. Já vamos pensando o que vocês vão retocar. Você vai retocar com base de novo? Você vai retocar com pó? Você vai retocar. Ah, e o seu? Blanche cremoso, barba lambeal com cor e BB Cream. Ah, ela pegou todos os meus. E agora? Roubou totalmente. Pode copiar. Não sei. Agora fiquei numa situação que eu não sei o que dizer. O que você usa diariamente, né? Você não toma sol? Eu nunca tenho uma maquiagem de verão ou uma maquiagem de inverno, mas é isso. Gente, temos a última polêmica, que eu acho que vale a pena a gente falar. Mas eu fui interrompida. Maquiagem pro corpo? Eu fui interrompida. Maquiagem pro corpo? Essa é difícil. Tá, acabou até, acabou meu assunto, né? Ué, mas você falou que ela pegou todos os seus. Pegou, blush cremoso e iluminador cremoso é o que eu ouro mais na vida. Pra bronzear o corpo? Sei lá, pra cobrir alguma coisa. Eu vou falar de marca, porque não sou de marca nenhuma, então eu vou falar. Tem uma tinta da Guerlain que não tem transferência. É um pump, você pode passar na perna, tem que passar com luva, mas fica muito natural. É a mais natural que eu já vi, de tinta. É? É, nossa, não transfere. Não transfere. Por isso tem que passar de luva. E o autobronzeador? A gente vai falar sobre isso? Autobronzeador é assim, graças a Deus evoluiu. Porque quando eu comecei a usar, há milha anos atrás, o que eu fiz? Passei autobronzeador e fui dormir. No outro dia eu acordei e fui pra praia, não vi no escuro, sabe? Tipo, ah, saí de casa, não sei o que. Toda manchada. Inteira manchada de laranja. Laranja. Então é bom você fazer um teste antes do dia tal. Primeiro dia praia. Esfoliação. Esfoliação. Eu não sei nem, gente. Eu, 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 desde esse dia, mas assim, estou falando que isso tem mais de 10 anos. Mais, muito mais. Tem 15 anos. Não passar no rosto, né? Porque é algo específico pro rosto. Mas você acha uma boa? Eu não sei. Olha, eu acho, tem alguns produtos de maquiagem que dão essa bronzeada, que é tipo um véuzinho só, que são muito legais. Ah, mas você já usa maquiagem, então? Não, tipo, pra quem não quer, só quer dar uma bronzeada mesmo. Eu acho perigoso. Eu acho perigoso. Eu acho perigoso. Eu uso um da verde que é incrível. É a Débora que tá falando, viu, gente? Vocês não tão vendo, mas ela tá ali atrás, dando palpite, fazendo perguntas. Bom, uma coisa que eu já usei foi primer verde quando eu me queimei de sol. Que boa essa dica. Laura, também, professoras, né, gente? São divinas. Primer verde, onde eu acho isso? Se queimou. Tem todas as marcas. E uso, a Vult tem. Primer verde para neutralizar a vermelhidão. Eu tenho a vermelhidão. Mas você devia estar assim. É caladril e primer verde. Caladril, primer verde. Tadinha, gente. Mas não precisa, vamos se proteger pra não chegar nesse ponto, né? Ah, que às vezes tomam uma cerveja online, meu amor, vixi? É, dá uma pepeirinha na pele. Falar em pepeirinha, a gente podia já tomar uma sexta-feira. Vamos? Acabou esse live? Acabou, gente. Acho que já deu, né? Então, tá muito obrigado. Gente, obrigada. Gente, amor, obrigada. Isso bem. Ó, bebam água também, não esqueçam. Dá tchau. Tchau. Tchau, gente. Beijo.